Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o programinha de sexta-feira, a conversa de mulher. Seja bem-vinda. Só as mulheres. Não, brincadeira. Vamos também, vamos também. Não pode, não pode, não pode. Porque Bedi Pires e eu vamos cantar hoje. Uhul, canarim de Jesus. Clarice e Clara. Que lindas. Dupla, Clarice e Clara. O que será que vai dar? É a nossa primeira canção. Boa, boa. Aí a gente lança um CD lá na ponte do Rick Cair. Lança a mesa de CD. Isso. E olha, Joyce, você não fique, por favor, chateada com a gente. Não, diga. Nós vamos lançar o nosso CD. É uma honra. Primeiro, antes que o Digno. Antes que o Digno, por favor. O nosso é mais fácil de produzir. Por isso que é mais fácil de lançar. A gente lança em qualquer ponte que a gente achar. Tá bom, amiga. Brincadeiras à parte, sinta-se à vontade. Bem-vinda ao lar. É o seguinte, hoje, com a gente, Thalita Schmidt, advogada mais linda do Brasil. E aí, Thalita Schmidt, pastora Márcia Pinheiro, linda, maravilhosa. Neide Pires, totalmente de amarelo. Que nem a minha pessoa. Foi combinado. Neide Pires, por que você faz algo assim? O que te motiva? O que te traz aqui dessa maneira? Parecendo comigo. É a conexão, amiga. É a conexão. Neide Pires, obrigada, amiga. Muito bom estar aqui, viu? Joyce, Bernardo, obrigada, amiga. Obrigada, meu amor. Uma honra. Pastora Gisela Xavier não tá aqui hoje com a gente, mas a gente marca essa presença. Isso. Porque é uma querida e que hoje a gente tá de top. Vamos lá, vamos lá. Olha, menina... Tô atando no lugar dela, pastora. Tô atando no lugar dela. Aí, pastora Gisela, tô aqui guardando o seu lugar cativo. Sinta-se à vontade. Olha, é o seguinte, hoje a perguntinha é como ser assertivo após o erro. O erro do outro. Nossa, achei muito lindo esse tema. Porque, olha, só pra mim, ser assertivo tem que ser em amor. Legal. Se não for em amor, não tem como. Mas assertividade, ela é uma ação de amor. É, mas às vezes as pessoas não desconhecem que é assertividade. Não sabe o que que é. Ela é uma expressão de amor, entendeu? A gente tem que ser firme, a gente tem que ser assertivo, mas tem que ser em amor, porque não adianta eu chegar. Pastora, você errou. Aí eu vou... Não, eu tenho que chegar com amor. Como chegar? E falar pra mostrar pra você. Como chegar, né? Ontem eu vi uma experiência muito interessante com uma amiga que eu fui visitar e ela estava vivendo uma situação em que eu precisava ser assertivo que sentaram as duas pra eu ouvir. Eu falei, caramba, como é que eu vou sair dessa? E o Espírito Santo foi conduzindo, foi conduzindo, foi conduzindo. E no final, gente, realmente, o senhor realmente deu a direção certa e ficou tudo perfeitamente de acordo com a vontade dele. Mas é muito difícil de ser assertivo, né? É. E eu acho essa questão de ser difícil, é difícil porque muitas vezes a gente tem uma ideia que a gente precisa agradar a todo mundo. E é uma ideia ilusória, porque nem Jesus agradou a todo mundo. E ele deixou isso claro, né? Não vim pra agradar ninguém. Muito claro, amiga. Exatamente. Ele veio pra obedecer o que o pai mandou. E é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Eu sempre tive muita dificuldade de dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. E quem diz não, às vezes a gente tá querendo ficar bem com as pessoas, né? Com todo mundo. Mas existe momentos que você precisa aprender a dizer não. Aprender a se posicionar, aprender a orientar outros também que pedem conselho pra você. Você vê que tá errado, a pessoa tá aí num erro. Você tá deixando a pessoa ir pra um precipício. É verdade. Ser assertivo é amor mesmo. E aí, acorda, volta, volta. E você sabe, quando você coloca aí a questão de Jesus estar nesse movimento de não querer agradar a homens e a Deus, quando ele diz ali, olha, eu não vim aqui buscando a aprovação de vocês. Não, não tô aqui preocupado com a aprovação de vocês. Eu quero estar aprovado diante de Deus. Aleluia. Então, quando ele tá falando isso, ele não tá sendo bruto, ele não tá sendo ríspido, ele não está sendo indelicado e nem mal educado. Ele está dizendo exatamente o seguinte, nós, seres humanos, muitas vezes não sabemos o que queremos. É tudo e ao mesmo tempo não queremos nada. Eu costumo dizer que quem é tudo pra todo mundo não é nada pra ninguém. Essa coisa da gente querer agradar a todo mundo o tempo todo, você acaba não sendo nada pra ninguém. Nem agradável, nem desagradável, nem pra um, nem pra outro. Então, assim, passa por isso. E passa também uma ideia fake, né? Exatamente. Passar algo fake. E assim, dentro da minha experiência profissional, a gente lida o tempo todo com erros dos outros. Porque ninguém vai parar num escritório de advocacia quando faz tudo certo. É verdade. Ou a pessoa fez o errado, ou ela sofreu com o errado de alguém. Mas se tivesse feito tudo certo, não estava no escritório de advocacia. Sim. São raras as vezes que alguém procura um escritório de advocacia para não errar. Porque todo mundo, infelizmente, procura depois que já está feito, né? Depois que não é gostado. E na minha experiência profissional, a gente vê o seguinte, é muito importante, eu trabalho com um conceito novo de advocacia, que chama advocacia colaborativa, que é a tentativa de, antes da gente judicializar uma ação, de tentar chegar a um consenso, uma conciliação de forma amigável. E aí a gente vê como é difícil ser assertivo depois do erro do outro. Quando o meu cliente sofre com o erro do outro, até pra mim, que não estou diretamente envolvida na situação, exige um controle. Você ser assertivo em relação ao erro do outro, entendeu? Após o erro do outro. É muito complicado, mas assim... Existem etapas, inclusive, pra essa conciliação, né? Exatamente. Que é a etapa de você fala, você ouve. Um tem que ceder e o outro também. Então, assim, ambas as partes têm que estar com o objetivo de chegar a um consenso. Um consenso legal. Porque se uma delas achar que não quer e não vou e não vou fazer e não tem acordo, não adianta a gente tentar, porque quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. E da mesma forma, quando um não quer, dois também não fazem as partes. Essa caminhada, ela é uma caminhada que é, muitas vezes, por falta de conhecimento e da gente ter ouvido o conceito a partir do senso comum, conceito X. Ah, é isso que todo mundo diz a respeito do que é assertividade. O conceito de assertividade precisa ser realmente visitado, pra que se entenda que a assertividade, ela é um convite à maturidade. Sim, ela é um convite ao entendimento. A assertividade, ela é um convite, eu gosto de pensar assim, devido à profundidade do que é assertividade, da extensão, da altura, do benefício da assertividade. Eu gosto de pensar na assertividade até como o uso apropriadíssimo da liberdade. Com certeza. Do poder me colocar e do dar o direito do outro também se colocar. Com certeza. Com clareza, né? É muito, muito, muito legal e a gente tem muito que trocar hoje. E o Edifírio está ali assim só na meditação profunda. Não, estou pensando no que vocês estão falando aí, porque a tendência natural do ser humano é diante do erro do outro, sempre apontar o dedo, né? Sim. Julgar, né? E quando vocês estão falando assim, está vindo muito na minha mente aqui a atitude de Jesus diante de certas situações. Quando levaram aquela mulher lá, né? Aquela mulher que estava adúltera lá, né? Que tinha... A primeira coisa... A pedre... A pedreja, vamos apedrejar. A pedreja, vamos matar, vamos fazer aquilo, né? E qual a atitude daquele homem foi linda. Quem não tiver pecado, quem não tiver errado, quer tirar a primeira pedra. Exatamente. Mais assertivo que isso? Exatamente. E assim, a gente vê assim, o que é o homem natural. Para o homem natural, vamos matar, vamos fazer, vamos, né? Olho por olho, dente por dente, vamos medigar. Porque na realidade eles chegaram com a seguinte trama bolada. Exatamente, com tudo planejado. Vamos lá. Pegamos ele. Se ele disser que não podemos apedrejá-la, porque não pode, que é errado, ele está aqui infringindo a lei de Moisés. Agora, se ele disser, então apedrejem, eu não tenho nada a ver com isso, essa história não tem nada a ver. Nós vamos pegar e vamos dizer, ué, onde está o amor? Exato, é que era uma pegadinha, era uma pegadinha. Aí ele vai, não se deixa abalar por aquele movimento todo, não se deixa influenciar pela hostilidade das circunstâncias, das acusações todas. Ele fica numa posição isenta daquelas influências, aquele, todo aquele mal-estar não contamina Jesus, não contamina a postura dele. Aí ele diz, então tudo bem, vocês querem apedrejar? Apedrejem. Comece a apedrejar então, quem não tiver pecado pode começar a apedrejar. Exatamente. Ui. Aí eu acho que se devia, eles deviam ter ouvido aquele som assim, tem um efeito especial que eu acho que, eu imagino. Imagina. Ai gente, galera. Aquele barulho assim ó. Perfeito. Porque, oh oh, deixa a pedrinha no chão. E às vezes a gente toma conhecimento de algumas coisas e a gente fica, como que fulano fez isso? Fulano que se descrente, que não sei mais o que e a gente esquece disso, né? E umas semanas... E umas pedras que a gente quer jogar nos outros. Fulano estava sempre louvando, e fulano fez isso. Imediatamente, o Espírito Santo falou assim comigo, olha, mas você já cometeu tantos outros erros. Quem é você? É. Diante do erro do fulano. E outra, se você estivesse na situação do fulano, você teria feito diferente? Porque a gente se julga, mas assim, a gente se julga às vezes muito superior, que absurdo que o fulano fez. Você na situação do fulano teria feito a mesma coisa? O seu coração humano, enganoso, desesperadamente corrupto, teria feito a mesma coisa? Você, eu acho que hoje é um dia, eu penso que hoje é um dia de grande aprendizado, para todas nós. E é um dia também da gente pegar um texto bíblico, palavras de Jesus, e fazer desse texto uma oração. Em João, no capítulo 15, se você puder dedicar um tempo a esse texto de João, capítulo 15, Aliás, todo o livro de João é sensacional. Agora, no capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira. Ele é a videira, você é o ramo. Nós somos os ramos. E é interessante que esse ramo, quando ele produz um fruto, ele não pode ficar se achando, não. Olha, eu estou produzindo fruto. Não, 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 não. Você só produz algum fruto por conta da videira. Você só produz fruto se você tem conexão com a videira. Tem gente que diz assim, ah, eu não consigo produzir fruto do espírito, não. Complicado, domínio próprio, amor, temperança, lealdade. Não, não, não. Não, não, não. Peraí. A produção desse fruto, cabe ao ramo. Mas ela, toda a vitalidade para esse fruto acontecer, todos os meios e todas as condições para esse fruto vir a surgir, vem da videira que é Jesus. E é possível, sim, é possível, sim, nós estarmos na dependência dele para essa produção de fruto. É possível. Porque nós estamos nele e ele em nós. Agora, quando nós estamos desconectados dessa verdade, aí sim, aí a gente não produz a nada. Mas se há alguma produção na sua vida, não é por conta própria. É por total conexão com a videira. Essa é uma palavra de Deus para nós. Filha, filho, depende de mim. E se alguém permanecer, a questão está nessa palavra preciosa, permaneça. Permaneça, não vai retroagindo. Permaneça, permaneça ali, conectado em Jesus. Sabe, eu estava lendo hoje na Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia que tem, ela é uma paráfrase. Então, ela tem uma leitura parafraseando uma linguagem que a gente pode usar a respeito da Bíblia, que é feita pelo eu, Jenny Peterson. Então, Jesus ali, no texto de João, ele estava falando assim, eu não faço nada, eu ouço, e o meu pai diz, e eu obedeço. Olha que coisa linda. Termanece nessa verdade. Ele te disse para fazer? O teu, a tua videira, está te dando essa inspiração para você produzir esse fruto? É dele que vem? Então vai, então vai. Agora, é muito lindo porque o que ele termina, a palavra que ele termina, é a que é a grande, para mim, assim, preciosa também nesse versículo. Ele fala assim, olha, deixa eu só te dizer uma coisa, filha. Deixa eu só te dizer uma coisa, filha. Sem mim, você não pode fazer coisa nenhuma. Não tem médico nessa terra que pode fazer coisa nenhuma. Não tem o melhor dos blaster, master, juízes que pode fazer coisa nenhuma. Nenhum líder, nem ninguém, nem um homem ou mulher pode fazer coisa nenhuma. Sem Jesus, tudo pode ser feito, mas tudo é feito de uma forma superficial. Agora, Jesus, o suficiente é tudo. Você já se deu conta disso hoje para você? Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, sem ti eu não posso fazer coisa nenhuma. Eu não vou para nenhum lugar, disse Moisés. Se a tua presença não for comigo, eu não vou para a esquerda, eu não vou para a direita, eu não vou dar passo nenhum. Jesus, tu és tudo para mim. Teve uma pessoa que chegou comigo e falou assim, Márcia, e essa história de psicologia? O que você acha? Isso não fez você, sabe, balançar na tua fé com Deus? Eu olhei, como? Não tem condições. Nada se compara a Jesus. Ele é tudo. É por ele, para ele, que são todas as coisas, todas as respostas estão nele. Sem ele, você não faz coisa alguma. Sem ele, não há nada que se possa fazer. Coloca isso no teu espírito. internaliza essa verdade e confia nesse que é tudo, que é suficiente e segue a tua vida. Sem ele, não acontece nada. Diga isso para você, Jesus. Diga isso para ele, Jesus. Sem ti, eu sou nuvem sem chuva, sou árvore sem fruto. Eu sou um corpo sem ar, eu sou nada. Não existe cor, não existe brilho, não existe importância, não existe nada, não existe sentido. Sem Jesus. Esse reconhecimento é a adoração para ele. E pode ser a tua cura. Nesse reconhecimento, a cura para você. Nesse reconhecimento, a libertação para você. Nesse reconhecimento, a direção para você. Jesus, sem ti eu não posso fazer coisa alguma. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e nós nos prostramos nesse reconhecimento. Sem ti não vamos para lugar nenhum. Sem ti não há condições de fazermos nada. Sem ti, Senhor, não vamos dar um passo. Tu és o ar que nós respiramos, Jesus. Tu és o sentido da nossa vida, Jesus. Não existem livros, não existem teorias, não existem saberes humanos que se comparem a ti, a tua grandeza. Tu és aquele que põe a resposta da nossa boca. Tu és aquele que põe a direção na nossa frente. Tu és aquele que dá sentido para a nossa vida. Tu és aquele que traz o ar que a gente realmente consegue respirar, Jesus. Tu és tudo. Tu és tudo, Jesus. Não existe nenhum bem nessa terra. Não existe nenhuma profissão nessa terra. Não existe nenhum recurso nessa terra que se compare ao que tu és, Jesus. Tu és suficiente, tu és tudo, Jesus. Se tu faltar, falta tudo, Jesus. Se houver cura e tu for abandonado, que cura que aconteceu? Não aconteceu cura nenhuma, Jesus, porque tu és a nossa cura. Se houve alguma porta aberta e tu foi abandonado, Jesus, se nós te desprezamos quando a porta se abriu, que porta foi essa sem sentido, não tem valor, que porta foi essa sem sentido, não tem valor. Tu és tudo, Jesus. Jesus, tu és tudo. Tudo. E nós preferimos a ti, do que qualquer coisa que supostamente seja tudo nessa terra. E eu te agradeço por essa cura que está acontecendo agora nessa família, nessa casa do outro lado. Eu te agradeço por essa libertação que está acontecendo agora, nessas algemas que estão sendo quebradas, por reconhecer que sem ti a gente não faz nada, Jesus. Não faz nada nesse casamento, não faz nada diante dessa situação de saúde, não faz nada pra nada, Jesus. Reconhecemos nossa dependência total em ti, videira, verdadeira, Jesus. Tu és tudo. A gente volta já. Olha assim, a gente não tem intervalo não. Está no show do intervalo. A gente vai. A gente continua no programinha de hoje, Conversa de Mulher. A gente está pensando aqui sobre ser assertivo com o, como ser assertivo com o erro do outro, né? A gente é, é aquela coisa, essa, é, é, hoje a gente, eu queria convidar todo mundo, sabe? Provocar uma grande reflexão aqui, possamos pegar o modelo perfeito de assertividade que se chama Jesus e incorporar isso, sabe? E se revestir disso. Porque assim, o outro vai falhar, ele vai falhar, eu vou falhar. Agora, parece-me que Satanás hoje, ele está assim, se divertindo. Aplaudindo. Não é? Porque nós estamos assim, é, você falhou comigo, então, sabe? Não quero nem saber. E de repente você é aquele fio de esperança que a pessoa está esperando ver, Jesus em você, para se recuperar, para se recuperar, Joyce. Uma coisa tremenda. Amiga, eu vejo que a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente tem que estar, todo momento, muito vigilante, né? E a gente tem visto, a gente lida com muitas pessoas, sem perceber, a gente aponta, né? E esquece vários dedos para a gente. É verdade. Ou a gente aponta, mas tem três aqui, já direto para a minha cara. A maioria está para você. Mas era o que eu estava falando aqui no intervalo. A gente aponta para o outro, esquecendo que a gente é humano. E o ser humano, ele está sempre suscetível ao mesmo erro do outro, só pelo fato de ser humano. Então, assim, a partir do momento que você... Por que fulano fez isso? Minha mãe diz o seguinte, quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros. Você é ser humano e você pode cometer o mesmo erro do mesmo jeito, só por causa disso. Sabe o que eu vejo, querida? Mas eu vejo o seguinte, por isso nós precisamos ter realmente Jesus como nosso modelo. Porque ele foi símbolo de humildade. Com certeza. Quando você se coloca no seu lugar, você sabe que tem um Deus superior a você e ele te ama e te respeita. E ele tem de tudo de melhor, ele espera de nós, é um paizão que espera de melhor de nós. Mas quando a gente tem essa coisa, a gente sabe o nosso lugar, a gente também está pronto para ouvir. A gente está pronto para... Hoje eu estava lendo a palavra, aquela passagem que Jesus fala. Se alguém te ferir, dá outra face. Aquele que te persegue, sabe? Caminha mais uma milha. Caminha mais uma milha. Aquele que fala, ora por ele, aquele que te persegue, ora por ele. Ora pelos que te perseguem. Então, os padrões... Por isso que a pastoria sempre fala, gente, quanto mais próximos da Bíblia, mais distanciados. Mais cruéis. Aí a carne grita mesmo. Então, realmente, o nosso modelo é Jesus. E ele, todo mundo discriminava as prostitutas, né? Aqueles que cobradores de impostos. Jesus, ele tinha um olhar completamente... Você está falando uma coisa, então vamos lá para a assertividade. Vamos pegar alguns exemplos da assertividade de Jesus? Sim, legal, legal. Então, vamos lá. Assertividade de Jesus com relação a Zaqueu. Ah, lindo. Caramba! Não tem ali no texto, em nenhum momento, que Jesus chegou... Zaqueu, vamos que eu vou para a tua casa hoje, que eu tenho um monte de lição de moral para te dar. Não. Eu tenho um monte de coisa para te falar. E olha que Zaqueu, não é por nada não, mas Zaqueu metia a mão e roubava mesmo. Agora, Jesus entra na casa dele e a postura assertiva, porque é o seguinte, no momento em que alguém está enfraquecido... Porque o erro enfraquece. Sim. O erro debilita. Envergonha, enfraquece. O erro, envergonha. Aí, quanto mais hostil, quanto mais agressivo você for, pensando que você está ajudando, você está debilitando ainda mais. É. Fragilizando ainda mais. Você está fragilizando ainda mais. E a assertividade de Jesus foi assim, eu vou acolher Zaqueu, eu vou fortalecer Zaqueu. Eu vou mostrar a ele que eu sou o caminho que ele precisa, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só isso. Jesus partiu por esse caminho. Zaqueu chega e fala com ele o quê? Olha, é o seguinte, se eu roubei, eu sei que eu roubei, eu não vou restituir uma vez. Vai ser quatro vezes. Quatro vezes. Aleluia. Agora, amiga, eu vejo, né, esse é um caso tão maravilhoso, que Zaqueu, ele subiu a árvore, ele era baixinho, ele se esforçou. Jesus, quando passou, falou assim, uau, esse cara me quer. É. Uau. Foi lá pra... Eu acho que o grande milagre está aí, quando a gente quer muito Jesus, quando a gente... Ele, 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 ele capta isso e ele, e ele vem e transforma tudo. Amiga, eu quero falar uma coisa aqui que o pessoal não me lembrou. Eu estava passando na rua, eu vim de Hortifruti, eu vi um mendiguinho passarado. E aí, eu parei e falei assim, eu queria te dar alguma coisa, eu tenho fruta. Aí, ele, o que que você tem? Eu falei, eu tenho melancia. Aí, ele, melancia? Eu não tenho mais geladeira aqui, né? Aí, eu, hã? Aí, eu tenho banana. Aí, ele, aí eu estou com problema nos meus dentes. Amiga, tanta dificuldade. Tem gente que não, a gente não consegue ajudar. Ela precisa de ajuda, a pessoa não se humilha, amiga. Desculpa, amiga, mas tem gente que não se humilha, a gente não consegue ajudar. Eu saí dali, eu falei, Jesus, eu não consegui. É porque, é, a pessoa está tão, ela está tão assimilada. Naquela condição, né? Aquela condição, é, é porque, é, tem que, a gente tem que entrar numa, uma atmosfera. A assertividade, ela nos pede, ela nos desafia a empatia. É. Que é o olhar com os olhos do outro. Sim. Da forma como o outro está olhando. Sim. Ele entrou num enrijecimento, num embrutecimento tão grande por conta daquela miséria. Aquela miséria desnutriu todo o afeto daquela pessoa. Sim, já desconhece. Ele desgotou o afeto daquela pessoa. Então, quando a gente olha, a gente pensa até que aquilo é prepotência, aquilo é carência. Sim, né? É uma forma dele gritar, né? Exatamente, aquilo é total desconhecimento de sensibilidade, de percepção. Então, uma pessoa, sim, precisa de ajuda de forma muito, muito profunda. Eu acho que é importante também, da gente, quando fala de assertividade, é que a assertividade, né? O fato de você ter um coração perdoador, de você ter um coração, literalmente, de misericórdia, porque misericórdia quer dizer miséria de coração, é tornar o seu coração miserável ao nível do coração do outro. É assim, eu misericórdia quero e não sacrifício. Exatamente. Então, o fato de você ter um coração misericordioso, de entender a miséria, e a miséria não só necessariamente financeira, mas a miséria do coração do outro, quando ele cometeu aquele erro, o fato de você ter esse coração não te impede de ter uma conversa franca com o outro, de admoestar o outro em amor. Em amor. Ah, de dizer, Fulano, está errado, sim, você pisou na bola, sim. Você sabe, Thalita, quando a gente trabalha com as pessoas, quando se trabalha, faz um trabalho psicológico, um trabalho social, literalmente social, não no sentido de assistencialismo, mas de prestar assistência, você tem que ter, não é para qualquer um fazer esse trabalho. Não é mesmo. Porque quando você olha, olha só como é que é a nossa postura. Olha, eu vou te dar isso aqui. Ah, você é a coisa mais linda que já veio. Não, nem sempre. Nem sempre. A pessoa vai olhar para você, o quê? Na minha situação, você me vem dar isso aqui? Eu quero dar na tua cara agora. É mesmo. Aí você chega e diz assim, uau, que horror, que pessoa péssima. Não, 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 ela não é péssima, ela está péssima. Ela está, mas ela não é isso mesmo. Ela está péssima, ela está numa ausência de amor, de afeto, ela está no deserto. Isso é a maior verdade. Ela está cheia de ferida. E qualquer sopro que você chegue lá e fala, ah, deixa eu soprar aqui, ela vai sentir uma dor generalizada. Até uma ajuda que você vai dar para aquela pessoa, ela vai trazer, ela não vai entender como ajuda, porque a visão dela está completamente comprometida pelo caos. Isso aconteceu comigo. Isso. Então, o que eu estou querendo trabalhar aqui e apontar para vocês, convidar vocês a pensar o seguinte, que a assertividade é esse convite. É o convite de permanecer no propósito do amor genzinho de Deus. Aleluia. Porque às vezes a sua resposta, Neide, não vai ser positiva. Porque o outro nem tem condições de te dar nada positivo. Exatamente. Sabe? Agora, foi isso que Jesus viu em nós. É verdade. Foi isso que ele viu em você. Foi por isso que ele não desistiu de você. É verdade. Você pensa que você é o mar de rosas? Você pensa que eu sou o mar de rosas? Não tem condições de nos... A gente, muitas vezes, quer muita compreensão para os nossos erros e não para para compreender o erro do outro. Total. É, o tempo atrás eu vivi uma dificuldade assim na minha igreja, eu estava liderando os jovens e uma jovem na minha igreja ficou grávida. E foi aquela churrada de gente, vai excluir, a gente teve que me condicionar, a gente tem que disciplinar sim, mas tratá-la em amor, não colocá-la fora. Não, e depois que já está lá, você vai fazer o que? Vai tirar a criança? Não, e depois que já está lá, você vai fazer o que? Nesse momento que ela está precisando sozinha, precisando de ajuda, vai botar para fora? Claro. Por contato. Nunca. É o contrário. É o contrário, você tem que fazer para o perso, você tem que fazer a minha coleção como líder e mantivemos ali, fizemos reunião, oramos juntos e eles se casaram, tiveram filho, que hoje é uma benção, estão com o ministério, hoje na igreja estão restaurados. Que bela. Porque você tem que levantar, para botar para fora, se fosse minha filha, eu gostaria que tratasse dessa forma, eu tenho uma filha. Gente, por exemplo, muitas vezes você tem alguém em casa que tem algum hábito destrutivo, um vício, alguma coisa, aí você olha, isso é sem vergonha, isso é falhaçado, já tentei te dar todo tipo de ajuda, você não quer, então agora também... Larguei de mão. Peraí, peraí. Opa, parou. Gente, a gente tem que compreender, às vezes tem rota que a gente não está capacitado para... É mesmo, é mesmo. É que nem aquela história da montanha de neve, né? A mulher subiu toda, querendo, porque querendo esquiar na neve, aí colocou os aparelhos e foi sem ter preparo, sem treinar, sem nada, se espatifou lá de cima e foi para o hospital. Chegou lá do hospital toda torta, toda quebrada, mas estava bem. Só que ela olhou assim para o lado, tinha um cara todo arrebentado, ela falou, meu Deus, moço, o que é isso? Ele falou, pois é, eu estava lá esquiando, eu esquio há anos, aí veio uma doida. Ótimo. Aí ela ficou quietinha. Muitas vezes é exatamente essa a analogia a respeito da vida do outro. Às vezes a gente não está preparado. Então, se a gente não está preparado para ajudar, a gente precisa buscar quem possa fazer isso. Quem possa fazer isso, claro. Mas não excluir, né? Eu acho que exclusão é a última das hipóteses, porque a gente estava falando aqui no intervalo. Na primeira curva pode ser eu, pode ser você. A gente não está isento disso. Mas a exclusão, amiga, ela é muito profunda. Por quê? Você pode estar na igreja, amiga, e às vezes um olhar... É, exatamente. A pessoa não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Um olhar de baixo que me... O que você está fazendo aqui? Eu vivi... Eu tenho certeza que esse lugar é teu. Eu estou vivendo essa experiência da pessoa chegar comigo e falar assim, não vou mais. Por quê? Por conta dos olhares hostis. É. Aí eu fico te perguntando, então quer dizer que você faz assim, você olha o outro empurrando o outro para o abismo? Misericórdia. Infelizmente, né, a gente tem visto isso nas igrejas, né? Tudo, tudo. Te olha de cima a baixo, assim, se você tiver com uma roupinha um pouquinho mais... Ah, nada a ver, né? Não é? Infelizmente, é verdade. Então, querida, é tão profundo, né? Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo todo vai ser luminoso. Perfeito. Amém. Então, a gente vê como são nossos olhos, como é que a gente está, sabe, como é que a gente está olhando o outro. Eu acho que bem legal é se colocar sempre na posição do outro. Então, eu estou olhando assim, será que eu estou olhando com a minha ótica correta? Será que a minha ótica é tão ampliada? Isso. Dá uma visão do que a palavra me diz que eu tenho que... Essas são as lentes da nova lenda. Estou com a limpecha o óculos, pastora, com a licença. Será que eu estou com as lentes da nova lenda? Gente, é desse jeito. Porque a pessoa pode olhar para mim, eu tenho um jeito meio assim, solto de pregar, não sei o quê. Nossa, aquela pastora só sabe brincar. Mas existe unção, a unção é inegável. Isso. A unção é inegável. Assim como a pastora Márcia prega do jeito... Adoro quando ela sobe no banco. Isso. Eu estou imitando ela, brincando com ela. Mas é um jeito dela. A joia, nós temos, cada um tem o seu jeito. A joia parece uma bailarina na ponta do pé. Isso não significa que não tem unção. Então a gente tem que aprender a olhar o outro com a ótica do Senhor. É claro. Se eu vejo que você está com uma fragilidade, eu não tenho que chegar e pegar assim, ó. Vai, querida. É. Mas eu posso falar uma coisa dolorosa que às vezes eu vejo. Sabe que às vezes a gente recebe as olhadas? A luz incomoda a treva. Ah, é. Gente, tem o olhar que paralisa você, sabe? Tu olha e tu fala, você está no meio de uma pregação, você recebe a maceta. Essa luz me incomoda. Então, gente, vamos olhar para a gente. Será que a gente está vivendo em densas trevas? Isso é algo muito sério. E me remete agora ao texto que Paulo escreve a Tito, quando ele fala assim, capítulo 1, versículo 15, para os puros, tudo é puro, né? Exatamente. Isso aí. Para os incrédulos e infiéis, tudo na frente é impuro e incorreto. Porque a gente tende a olhar as coisas não como elas são, mas como nós somos. Os que mais apontam são os que mais estão suscetíveis ao erro. É. Porque aquele que está mais próximo do erro é o que mais enxerga o erro. Nós julgamos as coisas de acordo com o que é o nosso. É. E assim, eu vou dizer uma coisa, eu vivo de julgamentos. É, essa advogada. Porque os advogados vivem de julgamentos, né? A nossa vida nada mais é do que apresentar um problema, uma terceira pessoa que vai fazer um julgamento a respeito e vai devolver para a gente uma resposta. E fazer um julgamento com base em um lado só da história, é muito mais fácil e muito mais errôneo do que fazer um julgamento ouvindo os dois lados. Exatamente. Então, nós temos que ter na cabeça... É por isso que você tem que ser assertivo, tem que ouvir as duas coisas. Exatamente. Ainda que você não faça, ainda que você não ouça o outro por temor a Deus, ouça o outro por obediência à lei. Porque o pior dos réus tem direito à defesa. Ele pode ser um estuprador, um assassino, o que quer que ele seja, ele pode ter cometido todos os incisos do Código Penal. Ele tem direito à defesa, ele tem que ser ouvido, é obrigatório, ainda que não tenha defesa. Se ele quiser inventar uma defesa, ele tem direito a ter uma defesa. Então, antes de emitir um parecer a respeito de uma pessoa, a gente tem que tentar escutar essa pessoa, nem que seja para ela dizer, olha, realmente eu errei. E sabe o que eu vejo que Deus, o Senhor Jesus, ele espera do seu corpo, da sua igreja amada, é que ela, realmente, ela comece a se dar conta daquele, daquele novo mandamento que ele trouxe para a gente. Olha, o novo mandamento eu dou a vocês. Sabe, ama ao teu próximo como a ti mesmo? Não, 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 esquece isso, que você não sabe nem se amar. Peraí, para, para, peraí. Ama o teu próximo sobre o novo critério, como eu te amei. Te amei. É, eu estou linda. Exatamente. E sabe, como eu te amei. Então, assim, eu vejo pessoas assim comigo, dizendo assim, puxa, eu não queria, eu nunca mais eu quero, nunca mais eu quero contar com a igreja, nunca mais eu quero estar me relacionando porque é, sai tão machucada o lugar. É uma atitude de uma pessoa. Então, é, 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 é muito sério isso. A gente precisa ver o que que nós estamos fazendo e falando com relação ao erro do alvo do outro porque em algum momento posso ser eu, sabe? E nós, nós assim, colocamos muitas vezes as pessoas nos lugares de uma exigência atroz, a expectativa que a gente coloca sobre o outro, ela é uma expectativa... É, é real. É real. Isso aí. Aí a gente quer que esse outro simplesmente seja tudo. Não é. Jesus é tudo. Não é. E outra coisa, né? Não existe pecadinho e pecadão. Então, quando você olhar o pecadão do outro, lembra que o seu pecadinho é do mesmo tamanho. É. É o mesmo valor. E tá na balança com o mesmo peso. Olha, a ideia desse programa realmente eu, 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 eu creio que Deus tá aqui tratando muitas coisas. Sim, aleluia. Muitas coisas, muitas coisas lindas. A gente vai pro intervalo e volta já. Oi, Tanda, então. Nós estamos falando aqui, então, de assertividade e a gente crê que você tem um coração cheio do próprio Deus pra entender que o ser assertivo com o outro é um convite, como a gente já disse aqui, a maturidade, ao entendimento, ao esclarecimento, a levar a situação com foco, mas um foco produtivo, não é? O foco no amor. Aleluia. Sem amor não tem como. E eu acho muito lindo aquele, aquele, aquele trecho que Paulo fala ali em Coríntios, que nós somos os chamados ao Ministério da Reconciliação. E reconciliação é o que? Mudança. Aleluia. Mudança de estado, do estado da inimizade para o estado da amizade com Deus. Aleluia. E esse é o nosso papel. Aleluia. Então, que hoje você possa estar aí inspirado pelo Senhor Jesus. Amém. Ao convite dele. Olha só, eu quero que vocês amem. E a igreja, ele disse, a minha igreja vai ser reconhecida, não pelo, 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 por luzes, holofotes, qualidade disso, internet, televisão, tudo isso. Minha igreja vai ser reconhecida pelo amor. Aleluia. Pelo amor. Amém. Um amor genuíno, verdadeiro. E ele pediu, olha, amem, mas como eu amei vocês. Esse é o novo parâmetro. Aleluia. É o convite de Jesus a nós. E como somos mulheres da palavra, vamos aos nossos textos. Vamos lá. Começando pela Thalita. Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nossa, que lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Pastora Márcia, agora? Vamos lá? Isso. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda anuldade as demais pessoas superiores a si mesmo. Filipense 2, 3. Nossa, uuuh! Neide Pires. O meu é complemento da pastora Márcia. É o 4. A parte de final. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Nossa, muito lindo. Coloca no lugar do outro, né? Verdade. Que lindo. Muito legal. Olha, Deus é muito lindo, né? Joyce, é o seu? É o meu, amiga. Seja, porém, o vosso falar. Sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, 37. Mais as pertinidades. Né, amiga? Ou é ou não é, né, gente? Porque com Deus nada é metade. Verdade. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele é 100%. Nada com ele é meio. Ou é tudo ou é nada. É. Ou é vida ou é morte. É uma música que tem que falar. E ele dá cola, hein? Dá. E ele dá cola. Escolha a vida. É, coisa rica. Ainda temos aquela música que vem. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. O resto é você. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Isso aí é cantor cristão. Igreja Batista. É, amiga. Oh, glória. Lá, lá, lá. A gente não esquece a frase mais importante. Ele é tudo pra mim. É isso aí. Forte. Certeza. Deus é bom demais. Maravilha. Maravilha. Agora, é sempre assim, né? Eu gosto muito dessa pergunta, assim. Nessa decisão que eu tô tomando, o que é que Jesus faria? Uh, lindo. Tem até o livro que fala. O que Jesus faz? O que Jesus faz? O que faria Jesus? É um livro lindo. Pois é, eu tô pra falar com o outro, eu tô pra lidar com o erro do outro. Se eu parar pra pensar assim, o que é que Jesus faria no meu lugar? Eu amaria mais. Uh. Eu fortaleceria mais. Aleluia. Eu arrancaria das mãos do inferno. Amém. Aleluia. Sabe? Tantos jovens, tantas pessoas, tantas famílias preciosas que... Caramba! Entende? Que lindo. Eu perguntaria isso. O que eu faria? O que Jesus faria? Lindo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos. Então, de volta com esse último bloco. Ainda bem que Daniela Zivedo disse pra gente, né, Paixinha? É, não é o bloco, foi. Temos seis minutos agora. É, seis minutos. Glória a Deus. Seis minutos. Multiplicação. Muita coisa. Multiplicação. Para comemorar o aniversário de Joyce Verde. Viva! Vamos, Jovem. É hora de apagar, né, Belinha? Viva! Parabéns pra você, da data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Belinha! Viva! A galera se jovem do novo. Agora a Dalita também fez a Nidia. A Dalita também fez a Nidia. A Dalita também fez. Viva! Parabéns pra você, da data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Eu passo pra 28 de junho, dia 28 de setembro, gente. Não, 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 não. Já ia, meu pára. Agora, 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 agora. Vem de pires também, pára. Não, 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 não. Vem de pires assim. Ai, que lindas. A história é essa. Todo dia que a Nidia entrava na televisão, eu ficava lá. É verdade. Aí ninguém mais sabia de nada. Mas essa época já passou. Já passou, Márcia. É que cada dia eu vou ficar mais velha, pessoal. Talita, você é impressionante demais. Muito bom, querida. Eu mandei pra você o seguinte, que eu sempre digo, você é a única. Ah, notada. Você é sensacional. Te amo muito. Você sabe que eu te amo muito. Eu também te amo. Você sabe que eu te amo. Muito mesmo. E assim, você é uma... É como você leu no texto que você trouxe de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Você é essa obra de arte. Aleluia. Você é esse poema que Jesus escreveu. Não, aleluia. Aleluia. Você é esse... Essa forma singular dele ser aqui nesse mundo. Amém. Isso é muito nítido e claro em você. Obrigada. Amém. Viu? Te amo mesmo. Também te amo. Muito. E você é um presente na minha mesa. Amém. Amém. Obrigada. Joyce, você é sensacional, querida. Assim, todo o amor que você dedica aqui, todo o empenho, todo esse ânimo e força, o quanto a tua alegria nos edifica, o quanto a tua alegria nos contagia, a tua forma genuína de ser autêntica, transparente, a tua simplicidade, lealdade, honestidade, sabe? A coisa de ser o tempo todo ensinável é realmente de uma adoradora, sabe? É de essa disposição de, Senhor, eu o tempo todo não faço nada sem ti. Isso é muito claro em você. É por isso que a gente quer deixar pra vocês duas esse texto que tá aí no vídeo. E pra você que tá ligado nessa bebeira, que é Jesus e faz aniversário. Vocês são os ramos, queridas, Dalita e Joyce. Se alguém permanecer em mim, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Então, guardem uma coisa, sem mim, vocês não podem fazer nada. É verdade, é verdade. É de nós, sem ele. Jesus, lindão! Olha, é esse amor que nós sentimos, não é isso, pastora? É verdade. Nossa, ontem eu botei não sei quantas vezes, chegou a hora. Eu passei o dia inteiro colocando isso pra Joyce, porque é uma forma da gente poder dizer, Joyce, quem você é? Você é mais que preciosa. Se Jesus fala, a Bíblia fala que você é menina dos olhos de Deus, a nossa, minha pastora, a nossa, bíblia, eu não tenho a Thalita, eu conheço há pouco tempo, mas já me apaixonei por ela. Ela é doce, sorridente. Não tem como, não, você faz nada. Ela tá em coma, a autenticidade do Senhor em você. Amém. Joyce é uma pérola, né? Amém. Eu falo pra ela, sim. A mãe do João, né? A mãe do João! Conta, 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 conta. Quanto calzo. Eu na fila do Barry, tem aquele transporte internacional, tem ele perto de Atacuada, aí o outro vira pra mim e falou assim, você não é aquela do programa? Eu falei, sim, sou. Manda um beijo pra Marta, pra todo mundo. Aquela é muito engraçada, eu falei, aquela que só fala do João. Eu falei, essa mesmo, viu? Eu falei, que adoro suas histórias com o João, pode continuar. Amém, por favor. Muito bom. Meninas, vocês são um presente. Obrigada, amiga. Eu tenho certeza que se a pastorinha Gisela estivesse aqui, ela também estaria dizendo isso pra você. Que é outra, que é uma joia, né? Um amor de pessoa. E amiga, nós somos muito edificados a vir aqui. É verdade. É, tem um propósito, né? Tem um propósito, Deus tem um propósito. E assim, nós queremos cumprir esse propósito. Amém. E essa nossa amizade de um ajudar o outro, de contar. Você pensa em casa, irmão, a gente conta as dificuldades pras outras. Liga nos vários, olha, aconteceu isso, né? Porque a gente tem essa tranquilidade, né? E nós somos muito edificados, nós somos muito abençoados, como Deus te usa através da palavra, minha pastorinha. Isso é um exemplo pra gente. Eu acho que, assim, a gente tá encerrando o programa e a gente tem, no meio cristão, aquela mania, né? De falar, ai, hoje o pastor desceu o cajado. Porque fulano fez uma coisa assim, 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 que tava errado. A mãe dele foi lá e ela desceu o cajado. Irmão, deixa eu contar uma coisa, cajado é pra resgatar a ovelha do precipício. Nenhum pastor desce cajado na ovelha. Cajado não é pra você descer no outro. Ele junta. É pra descer até o outro. E aqui junta. E aqui, aqui, aqui não é de cajadada não. Aqui junta. É porque é a ferramenta de acolhimento e é a ferramenta de proteção. Amém. Ó, beijo no coração e não esquece de... De lembrar a igreja. Beijo no coração, fica com Jesus, paz. Tchau, 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 tchau.